E olha só, às vésperas do dia das crianças, muitos pais acabam se perguntando como resistir a tantos pedidos de filhos e evitar o denominado consumo excessivo. Hoje aqui no estúdio nós vamos conversar com a Antoniela Cavacin, que tem dicas importantes pra gente, porque a criança adora consumo, né? Com certeza, mas é uma oportunidade pros pais trazerem a reflexão pra dentro de casa, se é necessidade mesmo, ou se é um desejo da criança. Então a gente sabe que essa data é puramente comercial. Nós adultos transformamos essa data numa data comercial. As crianças a todo momento ligam a televisão nessa semana, pais, acompanhem o programa que os filhos assistem. Nos intervalos eles são massacrados. Falando, compre, pra você ser criança você tem que ter esse brinquedo, você tem que comer essa comida. E a criança não tem esse discernimento. A criança ela quer agradar, ela quer ser benquista no grupo e ela acaba pedindo ao pai. E o pai muitas vezes, com medo de negar, de não ter esse filho incluído dentro de um grupo, na escola, no condomínio, acaba cedendo ao pedido dessa criança. Então uma boa dica pros pais é conversar com a criança. Olhar pros brinquedos que tem em casa, olhar por pedido e discutir com a criança. Realmente é um desejo ou é uma necessidade? Tem uma família que fez uma estratégia muito bacana que eu recomendo aos pais. Antes do dia das crianças, colocou todos os brinquedos que a criança tinha no quarto. Separou todos. E perguntou pra criança, com quais você brinca? A criança se surpreendeu com a quantidade de brinquedos que ela tinha e com quais realmente ela brincava. Uma porcentagem assim, 10% se for muito. E acontece muito nos brinquedos de época, né? Você lança um brinquedo, um pião, um jogo diferente, que ele dura 6 meses e depois a criança nunca mais brinca com aquilo. E é normalmente brinquedos caros, né? Isso é muito comum. Isso é comum. Isso é comum. E eu digo assim, tem brinquedos que estimulam a convivência. Isso é importante. O pai tem que ter esse critério quando escolher um brinquedo. Então, eu vejo muitos pais reclamando. O meu filho fica no computador o tempo inteiro. Qual o brinquedo que ele vai dar? Um jogo novo de computador. A minha filha está se maquiando. A minha filha tem atitudes de adolescente e tem 4, 5 anos. Qual o brinquedo que você vai dar pra ela? A maquiagem, o sapato de salto. Então, o pai não tem que ceder ao desejo da criança, porque a criança não tem ser mimento ainda. Então, cabe ao pai educar essa criança e trazer essa discussão. Será que é compatível com a tua idade esse brinquedo? A gente vê que os meninos acabam recebendo muitos brinquedos ligados à violência, jogos violentos. E as meninas, brinquedos que erotizam, que tornam precoce algumas atitudes que não são compatíveis a elas. Tanto a maquiagem, as roupas, BBBs, com danças, que não são compatíveis à faixa etária. Então, os pais têm que trazer, aproveitar essa data, que é muito importante, pra valorizar a infância. Nós temos na sociedade essa data, pra gente pensar sobre a infância, sobre as infâncias. A gente, hoje em dia, não pode falar de uma infância só, né? É importante dizer não. É importante dizer não e é função dos pais educar. E não ceder ao pedido, porque, realmente, eu acho que os pais também sofrem com isso. É difícil a gente colocar a culpa só nos pais, porque a mídia é muito forte. A mídia é muito forte. Então, a gente sabe que tem instituições na nossa sociedade, eu posso citar o Instituto Alana, que faz uma parceria muito bacana com várias instituições que trabalham com a criança, que trazem a reflexão sobre o consumismo na infância. Então, o Instituto Alana fala também que a gente não pode atribuir só a família, né? A família trabalha, os pais trabalham muito tempo, as crianças ficam em frente à televisão. Então, precisa existir uma mobilização da sociedade se indignando. Desnaturalizando, porque a gente considera tudo muito natural, né? A criança ser bombardeada com vários comerciais falando assim, olha, se você é criança, você tem que ser dessa forma. Então, como sociedade, eu acho que a gente tem que se manifestar mais, criticar e usar os recursos que a gente tem. O Código de Defesa do Consumidor, o ETA, tem a legislação que protege a infância e que a gente percebe que a gente pode usar desses meios para proteger a infância hoje em dia. Então, antes de sair comprando, conversa com o seu filho. Conversa com o seu filho. E dizer não é importante também. Tá certo. Muito obrigado, Antonella Cavacin, que nos deu essas orientações aí do presente para o dia da criança.